O coração não freou Marca, aquela doçura Ficou suja, a alma pura Leviana, traiçoeira, meu peito alagou Quando ela declarou Foi tudo brincadeira E agora o que eu faço com meu coração Depois de ser iludido por essa paixão Que só quis brincar com os meus sentimentos Nesse caso não resta outra coisa a fazer Tem que lutar e ser forte dez vezes esquecer Quem deixou uma vida pra viver um momento E agora o que eu faço com meu coração Depois de ser iludido por essa paixão Que só quis brincar com os meus sentimentos Nesse caso não resta outra coisa a fazer Tem que lutar e ser forte dez vezes esquecer Quem deixou uma vida pra viver um momento Que só quis brincar com os meus sentimentos Legenda Adriana Zanotto